Agora vamos falar sobre um equipamento importante e muito presente no nosso dia a dia. E apesar do medo que algumas pessoas têm, ele é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Estamos falando do elevador. Eles podem ser grandes ou pequenos, com espaço para duas, três, quatro ou até mais pessoas. E acredite, ele é mais antigo do que você imagina. Faz parte da história da humanidade. A história do elevador é muito antiga. Cerca de 1500 a.C., na época dos egípcios, eles já existiam. Na Europa, chegou em cerca de 1800. Depois, no Brasil, em 1918. E não tinha essa comodidade de botãozinho, não. Eles eram a manivela e, inclusive, a abertura também era manual. Mas agora vamos conhecer a história de um homem, um catarinense que vem revolucionando o mercado há mais de 40 anos. Olhares atentos e orgulhosos nos troféus conquistados. O Seu João é um exímio jogador de bocha. Presente em várias competições, ele coleciona grandes resultados representando Criciúma. Junto com o esporte, Seu João tem outra paixão antiga, o empreendedorismo. No início da década de 80, ele trocou Monte Castelo, sua cidade natal, pelo sul de Santa Catarina, para trabalhar e investir em uma área, até então, inovadora para a época. Batendo de porta em porta, cuidando de elevador, de porteiro eletrônico, de interfone, de portão, de minuteria, de bomba d'água, de tudo do prédio. Pegava a manutenção toda do prédio. E a gente foi batendo de porta em porta e aí, com o tempo, fomos deixando as outras atividades, ficando só com o elevador. E, graças a Deus, com o nosso bom trabalho prestado, os clientes trouxeram clientes. A empresa foi crescendo e se especializando. Hoje, ela é uma referência no mercado, produzindo elevadores próprios e também trabalhando na manutenção de várias marcas. E a Castelo tem um diferencial, a produção de elevadores para prédios antigos, que não tinham projeto para o equipamento. É a adaptação de elevadores em edifícios antigos, que não tinham projeto de elevador. Quando construíram, iam morar, normalmente, só pessoas novas, não havia necessidade de elevador. E hoje, a coisa vai ficando mais pesada. Então, esse é o nosso principal mercado de instalação de elevadores novos. A adaptação de elevador em edifícios que não tinham projeto para isso. E para quem tem medo, pode ficar tranquilo. O elevador é extremamente seguro. Até porque existem uma série de cálculos que são feitos antes da fabricação e execução. Além disso, a fiscalização na questão da segurança é constante. Porque tem diversos contatos de segurança que vão fazer com que cada, vamos dizer, movimento estranho, ou alguma coisa nesse sentido que ele vier aparentar, o elevador vai parar por segurança, certo? Então, tem contatos de porta, eventualmente, se uma porta estiver fora do alinhamento, por exemplo, ela vai parar por segurança, o elevador para e estanca. Para qualquer problema que possa aparecer, um técnico é chamado e a situação é resolvida. E até se o elevador passar da velocidade padrão pré-estabelecida, existe um comando elétrico automático para resolver a situação. Tem que estar sempre se adequando, inclusive as normas da BNT, elas vão sempre se atualizando. Agora, por exemplo, tem uma norma nova de elevadores, elevadores elétricos, que vai entrar em vigor esse ano. Então, tem que estar sempre se adequando. Com segurança garantida e muita responsabilidade, o seu João vai conduzindo a empresa ao lado da família, crescendo e investindo cada vez mais no sul do estado, auxiliando no desenvolvimento da região. E o segredo de tanto sucesso... Principalmente, o bom atendimento ao cliente, a honestidade e o cumprimento dos prazos que você propõe para o cliente. Esse é o principal meta da nossa saúde. Muito obrigada ao seu João por receber a nossa equipe e contar um pouquinho dessa história também, para a gente levar até os nossos telespectadores. Um grande abraço ao seu João e parabéns por essa história de empreendedorismo aqui na nossa região, no nosso município de Criciúma.